Se você quer entrar em empresas desse porte, então presta atenção que esse tipo de conhecimento de complexidade de algoritmos vai ser requerido de você. E quando eu me refiro a empresa de grande porte, eu estou falando especificamente de Google. Então é de Google para cima. Fala, Guerreiro Jedi. Professor Marcio Santos aqui. Seja novamente bem-vindo ao Código SEO. A gente vai falar bastante nesse vídeo sobre complexidade de algoritmos. O que vem a ser complexidade de algoritmos? Porque esse tema é deixado de escanteio por qualquer profissional da programação. Mesmo aqueles que já dominam a lógica de programação, já programam em alguma linguagem, já trabalham há vários anos com programadores, ainda acabam deixando, geralmente, não estou colocando aqui que todo mundo faz, mas geralmente sim acabam deixando esse tema meio que de escanteio. E por que será que complexidade de algoritmos, que é um assunto tão importante dentro da programação, acaba sendo deixado de lado? E quando eu falo que ele acaba sendo deixado de lado, é em todo lugar. Se você pesquisar em qualquer lugar da internet, você vai ver raras pessoas que falam de forma profunda sobre esse assunto. Seja no Google, seja Stack Overflow, seja no Instagram, inclusive estou deixando o endereço das minhas redes sociais aqui embaixo. Confere, me segue lá, porque com certeza você vai agregar muito mais conhecimento, porque eu posto com bastante frequência. Me segue lá nas redes sociais. Mas se você for verificar, sempre esse assunto é deixado de lado. Qual seria o motivo? Motivo bastante simples. O assunto é um pouco indigesto. Ou seja, é um assunto que envolve não apenas programação, não apenas computação, mas matemática. E não é uma matemática simplesinha, uma matemática de ensino fundamental ou ensino médio. É uma matemática um pouquinho mais complexa. E aí que entra o grande quê? Os profissionais de programação acabam não gostando muito de tratar a respeito desse assunto, justamente pelo déficit de matemática que cada um acaba tendo. Só que eu vou provar para você, sim, vou provar para você que esse assunto é crucial dentro da programação, caso você queira realmente ingressar em empresas de grande porte. Então fica comigo até o final do vídeo, que você vai ver eu mostrando na prática aqui empresas de grande porte requerendo esse tipo de conhecimento matemático. E quando eu me refiro a empresas de grande porte, eu estou falando especificamente de Google. Então é de Google para cima. Se você quer entrar em empresas desse porte, então presta atenção que esse tipo de conhecimento de complexidade de algoritmos vai ser requerido de você. Maravilha, e por que a complexidade de algoritmos é algo tão negligenciado dentro da programação? Um dos primeiros motivos é a baixa formação dos alunos desde o ensino fundamental até o ensino médio e depois faculdade. Geralmente, esse pessoal que acaba tendo uma dificuldade muito grande em matemática básica, lado fundamental, oitavo ano, nono ano, depois no ensino médio, acaba meio que patinando na matemática daí para frente. Por quê? Matemática exige uma sequência lógica de aprendizado. Se você pula a etapa, se você tem lacunas dentro do conhecimento, isso vai te gerar dificuldade de aprendizado mais para frente. Lacunas deixadas lá no ensino fundamental ou no ensino médio vão acabar causando lacunas de aprendizado quando o profissional de programação for tentar aprender complexidade de algoritmos. Um outro ponto que faz com que esse tema seja indigesto é porque na faculdade, geralmente, esse assunto é visto de uma forma ou muito rápida ou ele sequer é visto, dependendo do tipo de curso que você faz. Dependendo da faculdade que você fizer, você vai ter esse assunto, como, por exemplo, ciência da computação, padrão de ter. Engenharia da computação, pode ter. Agora, alguns cursos superiores de tecnologia, como análise de sistemas ou até gestão de tecnologia da informação ou bacharelado, sistema da informação, pode ser que não tenha esse tipo de assunto dentro da grade, não estou generalizando. Presta atenção, eu estou falando que pode ser que não tenha. Então, dependendo do nível de graduação, do tipo de graduação que você fizer, você pode não ver esse assunto. E como esse assunto é bastante indigesto, como eu já falei, eu pretendo fazer aqui no código SEO uma playlist inteira que vai cobrir complexidade de algoritmos de ponta a ponta. Essa que é a ideia. Mas só que eu vou fazer um acordo contigo aqui. Eu só vou subir essa playlist, de fato, se eu ver que tem pessoas interessadas em assistir esse tipo de conteúdo. Porque é um conteúdo um pouco mais pesado, um pouco mais hardcore dentro da programação. Então, vou fazer um acordo contigo aqui. Se esse vídeo conseguir bater pelo menos mil likes e mil comentários, então eu vou perceber que tem público suficiente para fazer essa playlist. Eu vou soltar eventualmente um ou outro vídeo, mas só vou seguir uma sequência lógica dentro do assunto de complexidade se a gente conseguir bater mil likes e mil comentários nesse vídeo aqui. O que acontece também é que muita gente acaba deixando a linguagem resolver os principais problemas de velocidade. Às vezes a pessoa acaba ficando muito presa à linguagem em si, esquece da parte da lógica, esquece da parte da matemática. E aqui vai o primeiro insight para você. Presta atenção. Dica, eu não estou falando isso com a visão de quem está do lado de fora. Pelo contrário, para você que já conhece aqui o canal, já conhece a minha atuação dentro das redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, enfim, sabe que sou professor universitário, tanto no segmento de programação, mas sou também professor, tanto na área de física quanto matemática. Então, eu estou falando para você com base. Não é algo que eu acho que seja assim. É algo que é dessa forma. E como que ocorre essa interação entre matemática e a programação? É simples. Aqui do lado, estou deixando para você, é um diagrama bastante simples. A gente chama isso daqui de diagrama de Venn. Ele embasa a teoria dos conjuntos. Se você observar, a gente tem matemática de um lado, computação, especificamente programação do outro lado, e a intersecção, que é o espaço em que os dois se unem, é justamente nesse ponto em que as pessoas têm mais dificuldade. E essa dificuldade é gerada justamente porque a matemática se integra em algum momento com a programação, e aí a galera ou fica do lado de lá ou fica do lado de cá. A galera que fica aqui no meio é um número muito reduzido. Só que esse tipo de profissional que consegue integrar matemática com programação é o profissional que acaba tendo muito mais espaço em empresas de grande porte. Esse tipo de interação entre matemática e programação, eu falo bastante dentro do meu curso de lógica de programação, logicamente PRO. Estou deixando o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. E possivelmente você deve estar pensando, pô, professor, eu já programo, eu já sei programar. A questão não é saber programar. A questão é saber programar e matematicamente você conseguir resolver algoritmos mais complexos fazendo com que eles sejam mais céleres, resolvam problemas em maior velocidade. E tudo isso é visto dentro do logicamente PRO. Link aqui na descrição e primeiro comentário fixado. Mas a questão é que devido ao ritmo frenético que a programação está, que as empresas de tecnologia estão, isso acaba fazendo com que elas tenham muito mais apreço por resolver problemas, jogar softwares no ar, colocar aplicações para rodar, do que se preocupar com a performance desse mesmo software. Apenas empresas grandes, eu estou novamente voltando, Google, Amazon, empresas realmente de porte, alguns bancos digitais, eles se preocupam bastante com essa área. Mas você vai ver geralmente empresas menores só jogando software no ar e deixando o software funcionar. Isso também é compreensível. Afinal de contas, softwares menores, aplicações menores, vão ter menos demanda. Então, às vezes, trabalhar a complexidade de algoritmos pode não ser algo assim tão necessário para esse tipo de empresa. E só para você ter uma base do que é a complexidade de algoritmos, vou dar aqui um overview para você. Um algoritmo vai ter o seu momento de execução e essa execução é calculada de forma genérica de acordo com o dispositivo que executa. Por exemplo, eu tenho que ter certeza que um algoritmo vai ter uma performance aceitável, seja num celular muito potente, seja num computador muito potente, seja numa máquina mediana, seja num celular mediano. Ou seja, eu preciso, obrigatoriamente, escrever o algoritmo e saber como ele vai se comportar antes mesmo de eu colocar aquele algoritmo para rodar dentro de um dispositivo. Mas só que cada dispositivo tem a sua característica. E como que eu vou conseguir equalizar isso? Através da complexidade de algoritmos. Eu vou fazer o algoritmo que consiga executar num tempo médio, mais ou menos no mesmo nível de velocidade, independente do dispositivo. Obviamente que eu vou levar em consideração alguns critérios matemáticos e não vou ficar preso às características do dispositivo. Afinal de contas, o meu computador vai ter um tipo de processamento. O seu computador vai ter outro tipo de processamento. Então, não vou ficar preso aos computadores, senão eu teria que fazer um algoritmo para cada computador. Pelo contrário, vou ter que fazer um algoritmo que consiga atender ao tempo de execução médio para a maioria dos dispositivos que forem utilizados. É mais ou menos essa a pegada da complexidade de algoritmos. Novamente, repito, a ideia é fazer uma série completa aqui. Então, se você quer realmente ver essa série, já clica em curtir e também deixa um comentário batendo mil comentários, mil curtidas, faço essa série completa, começo essa série. Aí, para não perder essa série, obviamente que eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, porque só assim você vai receber uma notificação aí assim que eu publicar essa série, se de fato ela for para o ar. Depende de você. Clica para se inscrever e ativa o sininho. Um outro ponto que a gente deve analisar é que às vezes o programador acaba usando frameworks, bibliotecas, um monte de plugins dentro do seu projeto e essas bibliotecas, esses frameworks, eles não têm propriamente toda uma preocupação com a parte estrutural e matemática do código. Resultado? Você acaba deixando o seu código inteiro pesado justamente por importar essas bibliotecas. Não estou falando que você não deve usar biblioteca, pelo contrário. Inclusive, tenho vídeos aqui no canal onde eu reforço a importância de utilizar. Porém, às vezes o uso indiscriminado e totalmente aleatório dessas bibliotecas acaba fazendo com que o seu código fique muito mais pesado no momento de execução. E aí, lógico, você vai querer culpar a internet, você vai querer culpar o dispositivo, mas só que, na verdade, a origem da lentidão está dentro do código, dentro da complexidade de algoritmos de uma biblioteca que sequer foi você que desenvolveu. Na prática, como eu disse agora há pouco, empresas de pequeno porte não vão focar muito nisso. Mas se você quer traçar a sua carreira dentro de uma empresa de maior porte, Google, Amazon, Tesla, Microsoft, por que não? Então, você precisa ter esse apreço pela complexidade de algoritmos. Eu vou mostrar para você aqui na minha tela, nesse momento, como que isso é cobrado dentro das vagas de emprego que esse tipo de empresa coloca na internet para que os profissionais concorram. Vou usar especificamente o Google Careers. O que é esse Google Careers? Ele é o Google para carreiras, o sistema de vagas do Google, através de onde você vê as vagas disponíveis e consegue se candidatar. Vamos lá. Bom, o site é esse daqui. Eu vou fazer uma busca, só para a gente ter uma noção. Engenheiro de software. Não vou marcar aqui onde eu quero. Eu vou fazer uma busca. Vou colocar aqui nas skills. matemática. Olha só. A maior parte das vagas acabam requerendo matemática. Olha só. Bacharelado em sexta computação, matemática ou alguma área técnica relacionada. Engenheiro, matemático, engenheiro, matemático, engenheiro, matemático. E aqui eu fui só no segmento de engenharia de software. Então, veja que a matemática vai estar presente. Não é à toa. Ela está presente ali porque, em questão de performance, esse tipo de profissional vai ter que ter um conhecimento de complexidade de algoritmos. Veja só. Vou até abrir um qualquer aqui, só para a gente dar uma olhada. Olha só esse exemplo aqui. O cara vai ter que atuar, ou pelo menos ter um conhecimento em deep learning, algoritmos, isso é a base, pelo menos, fundamentos dos algoritmos, otimização, falou otimização, está falando de complexidade de algoritmos. Olha só. Ciência da informação quântica. Cara, isso daqui é computação pesada. Então, esse tipo de profissional possivelmente vai trabalhar nas partes mais internas ali do Google. Aqui eu estou no sistema do Google de vagas. E essas partes mais pesadas, obrigatoriamente, vão requerer performance. E se você não domina a complexidade de algoritmos, a performance vai decair. Então, nunca que o Google vai querer que um Google Meet, por exemplo, demore para poder executar. Que uma busca que alguém faça no algoritmo do Google, demore para dar resposta. Nunca que o cloud do Google, toda a parte de infra, pode demorar para dar uma resposta de acordo com o algoritmo colocado. Então, os profissionais contratados para esse tipo de cargo vão ter que ser profissionais que entendem muito bem a complexidade de algoritmos. Porém, aquele negócio, como é um assunto muito indigesto, são poucos profissionais que conseguem passar ali da barreira da entrevista de emprego. Sequer chegam na entrevista de emprego. O motivo? Antes da entrevista de emprego, tem todo o teste lógico, todo o teste conceitual. E aí, quando chega na parte da complexidade, cara, isso daí segura a maior parte dos candidatos. Só para você ter uma ideia, geralmente disciplinas de mestrado, cursos de mestrado, doutorado, uma das primeiras matérias que o cara vai ter é complexidade de algoritmos. Por quê? Porque essa matéria é o que vai separar meninos dos homens. O cara vai chegar lá no mestrado dele, vai ver essa disciplina logo no primeiro momento, logo de cara, e aí, ou ele continua, porque ele compreende o assunto, ou ele bate, volta e desiste de continuar no mestrado. Então, veja que esse é um assunto realmente profundo dentro da programação. E eu recomendo muito que você tente explorar esse assunto ao máximo, caso o seu objetivo, enquanto programador, seja entrar em empresas de grande porte. Já deu para ver, né? Então, sistemas de cloud, sistemas de inteligência artificial, aprendizado de máquina, de uma forma geral, vão requerer, sim, complexidade de algoritmos. E não é só você saber como calcular complexidade de algoritmos, você tem que saber todas as nuances desse tema. E esses dois itens que eu citei são sistemas críticos, que requerem muita velocidade de resposta. E esse tipo de velocidade só consegue ser oferecido por algoritmos que tenham sido estruturados pensando justamente na questão de performance. Repito, eu não sei qual é a sua pretensão enquanto programador. Às vezes, você quer só trabalhar numa empresa de software pequena, local, ganhando um salário ali que não seja muito alto, enfim. Aí, tudo bem. Aí, você não precisa propriamente focar tanto nessa parte de complexidade, porque a empresa que está te contratando não vai requerer isso. Ainda que seja muito importante que, independente da empresa requerer, você tenha conhecimento para empregar esse conhecimento dentro do software. Mas, se o seu propósito for algo maior, então, cara, não marque a bobeira. Não dorme na selva. Vai na direção de complexidade de algoritmos que você vai ter um futuro, uma carreira totalmente diferente da grande maioria dos programadores. E só lembrando, dentro do Logicamente Pro, eu não ensino apenas a lógica de programação. Eu falo também a respeito de complexidade de algoritmos e mostro o passo a passo de como que você consegue se desenvolver dentro desse subsegmento que compõe a programação e que poucos profissionais têm estômago para conseguir encarar. Novamente, o link está aqui na descrição. Primeiro comentário fixado. Confere. Com certeza vai ser um diferencial de você e da sua carreira para as outras carreiras dos programadores espalhados pelo mundo. Como adicional, estou deixando esses dois vídeos aqui do lado. confere. São complementos muito importantes para esse mesmo assunto. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você.